Música Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando o nosso momento com Maria. E ofereço a todos vocês a minha bênção e as minhas orações. Nós iniciamos louvando nossa mãe e pedindo também a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo e a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos iniciando o mês de maio e celebramos, no dia de hoje, São José Operário. Foi o Papa Pio XII que, em 1955, instituiu esta memória. Ele quis oferecer aos trabalhadores cristãos um modelo e um protetor, que é São José. Vamos rezar, então, pedindo a São José Operário, por todos os trabalhadores e peçamos, de modo particular, por tanta gente que procura emprego, aos desempregados. Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai as nossas famílias, casas e objetos de piedade. Eu vos peço, Senhor, a vossa bênção sobre a água, a criatura vossa, que lembre o nosso batismo. Que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo, para a nossa alma. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.